Vamos quebrar todos os mitos hoje? Me perguntaram centenas de vezes, eu demorei mais de 4 anos pra fazer esse conteúdo. Ô Gui, qual que é o drink, qual que é o coquetel menos calórico? Eu sempre respondi as pessoas, mas agora eu quero tornar isso público pra você entender. Todo mundo diz por aí que gin tônica emagrece, que gin tônica não engorda, cada um tem uma teoria. Gente, é simples, só dá uma gulgueada aí que você vai entender. O drink, ele é muito mais calórico do que uma cervejinha. Hã? Tá duvidando? Solta a vinheta, não pula isso não, solta a vinheta, vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Então vamos desmistificar tudo isso. O drink, na verdade, drink e coquetel é um pouco diferente, mas enfim, drink é a palavra popular pra coquetel. Coquetel é coquetel, um copo de água é um drink. Eu quero te mostrar o seguinte. O drink menos calórico é a nossa tradicional cervejinha. Ah, mentira, Guilherme, você tá errado. O gin tem menos... Não. A bebida destilada, pura, sim, tem menos calorias do que uma cervejinha. Vamos arredondar que uma cerveja tem 150 calorias. Levamos isso como padrão. Você vai sair com seus amigos, com sua família, com sua esposa, com sua namorada, enfim. Quantas cervejinhas long neck você toma numa noite? Você toma 3? 500 calorias. Vamos arredondar. Você toma 25? Você toma um engradado? Então imagina pra quem toma 10 long necks numa noite. Você tá ingerindo 1.500 calorias. E aí vem aquela ondinha de gin pra cá, de intônica que não engorda, e eu quero zero. Vamos parar então. Vamos pensar agora em coquetel. Porque eu preciso te explicar isso pra você quebrar esse tabu e ser feliz. Que é esse que é o objetivo desse canal. Um coquetel, ele normalmente tem uma parte doce. Vai ser um licor, vai ser açúcar, vai ser um xarope. Vai ter uma parte doce da fruta, se você colocar uma fruta. Pode ter uma parte doce de um refrigerante, por exemplo, um industrializado. Um produto industrializado que seja gaseificado como refrigerante. E aí você pega lá, ah, ô Gui, mas a cerveja tem 150 calorias, mas a dose de gin tem 60. Você toma gin puro? Você pega a dose de gin assim, coloca um gin e dá um guti-guti? Se tomou 10 long neck, você vai tomar 10 doses de gin, dariam 600 calorias. Ela é menos calórica, mas você não vai tomar o gin puro. Você vai tomar o gin com tônica, você vai tomar o gin com refrigerante de limão, você vai colocar um xaropinho. Agora eu trouxe para você aqui um xaropinho, só para você entender. A cada 20 ml que você coloca no seu copo, você tem 16 gramas de carboidrato. O carboidrato, bonitinhamente falando para a gente aqui, é açúcar. Então você está colocando 16 gramas de açúcar no seu coquetel, se você colocar 20 ml. Então se você somar que você está colocando o gin, a especiaria, 20 ml do xaropinho e ainda a tônica, você está aumentando aquela caloria final do seu coquetel. Isso vai dar o quê? 200, 300, 400 calorias? Tá bom, Gui, mas eu só tomo 3 gin tônicas assim. Tá bom, vamos colocar que seja 400 calorias. 400 vezes 3 é 1.200. Então não existe essa referência do que é menos calórico, o que engorda, o que não engorda. Depende do seu metabolismo, da sua dieta, da sua rotina. E eu quero que você entenda que licores tem doce, xaropes tem doce, refrigerante tem doce, partes amargas como campari, vermute, tem doce. Tudo que leva doce tem açúcar e açúcar tem caloria. Então se você um dia fizer lá, pegar o rótulo da latinha de tudo e somar as calorias, você vai ver que às vezes no seu gin tônica ou em algum outro coquetel, ele tem sim muito mais calorias do que você precisa. E aí você fala, nu, eu vou ficar, eu vou engordar e tal. Mas você não bebe 20 coquetéis. A coquetelaria é para ser apreciada. Você toma 2, 3, 4, 5 e tá ótimo. É muito melhor do que você tomar 200 garrafas de cerveja. Não existe o engordar, não existe. Existe o seu metabolismo com a sua ingestão de calorias no dia. E aí sim, você pode optar por uma bebida menos calórica ou até mais calórica. Mas que você beba em harmonia com o seu equilíbrio ali. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Hoje eu quero tomar muito. Vai para a cerveja. Ah, eu vou tomar gin tônica. Eu falo que bebidas destiladas, a gente não bebe 20. Então, de fato, beber um destilado, você acaba sempre bebendo muitas calorias em um coquetel. Mas ao mesmo tempo você não bebe 10. Então você acaba equilibrando ali na sua ingestão de doce, de açúcar, de calorias no seu dia a dia. O mais importante para a gente fechar essa saga e você entender isso, não fica fritando, não. Não fica fritando, não. Vai ser feliz, aprecie um coquetel, toma dois, três, quatro. Estou feliz, está lindo, está maravilhoso. Se vai ser com cerveja, se vai ser com vinho, não importa. O que importa é cabeça legal, amizade, papo legal. E ser feliz, porque o que importa na vida é nossa vida social, é estar com pessoas. O resto, a gente vai para a academia e queima caloria. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixe seu comentário para mim. Se você for nutricionista e estiver me vendo aqui, deixe um comentário. Porque, na verdade, está lá, dá a Google Gozada lá. Vai somar caloria? Não, nós vamos ficar doido com isso, gente. Para com isso. Vai ser feliz. Saboreie um drink, dois, três, quatro. Seu dia está pronto. Até a próxima, galera. Beijo.